1, 2, 1, 2, 3, 4 Olá galerinha do YouTube Então, é dia 11 gente Meu canal completa um ano E quem ganha o presente é vocês Vou fazer um sorteio pra vocês, tá? Aqui ó gente, quem ganhar pode ser de qualquer lugar Do Brasil, da Argentina, de onde for Eu vou mandar, certo? Esse caiaque aqui ó Esse caiaque aqui e essa caixa de chocolate Então, muita gente não conhece muito bem esse chocolate Mas ele é muito gostoso, muito gostoso mesmo E até eu comprei outro aqui Pra abrir pra vocês verem, tá certo gente? Então, temos aqui ó É em formato de tartaruguinha Tá vendo? Temos aqui, eu vou abrir aqui pra vocês Ela vem, eu acho que é, se eu não me engano Se eu não me engano ela vem com Com 8 chocolates Cada uma vem com sabor É... Vários tipos de sabores, não é sempre o mesmo não Vou mostrar aqui pra vocês, certo? É... Aí sim, eu vou... Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês Como é que vai ser o sorteio, gente Calma, muita calma Nessas horas que aqui tá dando trabalho Então, aqui ó Esse aqui é de... De brigadeiro Mas tem vários sabores gostosos mesmo Certo gente? Hum... Muito bom Quero que vocês façam assim Uma poesia Vocês queiram participar Façam uma poesia Ou um poema Que tem o nome mulher Ou pode pegar do Google também Entendeu? É... Aí o que vocês vão fazer? Eu vou postar Tirar a foto Da caixa de chocolate Desses dois presentes Aqui Que é o caiaque Que é o caiaque E... E a caixa de chocolate E vou postar no meu Instagram Entendeu? Aí faz de conta Que vocês escrevem lá o poema E marcam as pessoas Pra curtir O seu poema Entendeu? Aí quanto mais pessoas curtir Melhor será Que é você que vai ganhar Que eu vou olhar Quem foi que levou mais curtida Não é qual foi o melhor poema Eu vou olhar quem E quem foi que levou mais curtida Aí dia 15 Dia 15 Eu vou fazer outro vídeo Que é pra postar na sexta-feira Que todas a sexta-feira eu posto E vou falar quem foi o ganhador Entendeu? E lá também vocês vão ver Quem foi que levou mais É... Que vai ser... Que vai ser o ganhador Aí eu vou mandar ainda Entendeu? Viu, Sedex? É... Então Boa sorte pra vocês Certo? Beijo E até o próximo vídeo